Quanto a tal exponencial, duas fórmulas importantes, a força motriz, que é a resistência, seria o peso, dividido por 2 elevado a N, e N é o número de rodanas móveis, e a vantagem mecânica, que é a resistência dividida pela força motriz, com isso vocês resolvem os problemas. Se inscreva no canal, toque o sininho, dê seu like!